E a Nitara, tá jogando com ela? Quem tá jogando com ela é o Killer Shinnok que vai te ensinar mais sobre essa personagem. Salve galera, Killer Shinnok aqui de novo no Warner Play, dessa vez pra trazer pra vocês a ideia da Nitara. A Nitara é uma personagem pouco vista, né? Pouco vista mesmo. Teve uns buffzinhos nela, ela tem um potencial ali, mas sempre sofre um pouquinho, né? Vou mostrar pra vocês uma ideia que eu acho que é o ideal pra ela, que é o Kano. O Kano, a gente sabe que é um camel, serve pra alguns personagens, não serve pra outros, o pessoal usa um pouco, não usa depois. O que acontece? O Kano, ele é bom pra forçar pulos, né? Por exemplo, você faz as faquinhas do Kano e pula pra cima do oponente. E o jogo da Nitara, ele é tudo baseado em coisas aéreas. Então, vamos ver primeiro os golpes dela, depois eu vou falar pra vocês como que o Kano... Eu falei, Goro? Como que o Kano se encaixa na gameplay dela. Vamos dar uma olhadinha. Basicamente, ela tem golpes... Uma falta de golpe bom dela é um médio bom pra confirmar. O que é um golpe médio bom pra confirmar? Um golpe que pega o cara abaixado, que pega o cara de qualquer situação, que você possa fazer, ver se pegou e compensar um combo. Essa é uma das piores coisas que ela tem. Ela não tem um golpe desse jeito. Então, ela sofre um pouquinho nisso, ela tem que jogar mais aéreo. Ela tem uma magia boa aqui, né? Essa daqui é uma magia que ela causa um daninho ok. Também é um golpe com a armadura dela, né? Esse golpe aqui, se fizer com barra, ele é um golpe com a armadura dela. Não dá pra combar se usar o Kano, mas dá pra combar com alguns outros Camelos. Por exemplo, acho que o Kung Lao dá pra combar. Então, tem algumas Nitaras que usam o Kung Lao de Camel pra fazer isso aqui. Já fazer o teleporte, né? Do Kung Lao. Aí sai atrás combando. E aí, ela tem alguns outros especiais. O Baixo e Trás Triângulo, né? Que é isso aqui que ela pode cancelar com o voo dela. Voo pra trás. Ela pode também cancelar com o Baixo e Trás Bolinha no ar. Então, ela voa e já dá o Baixo e Trás Bolinha. Isso aqui é o quê? Baixo e Trás Triângulo, né? Isso aqui é um golpe que, teoricamente, vai pegar no ar. Só que ela também serve pra iniciar essa pressão dela. Tipo, de ir pra trás, pra frente e começar a fazer alguma coisa ali. Tem o Baixo e Trás Bolinha que ela corta ali ela, né? Perde 5% de vida. E aí, nisso, ela começa... 5% não, né? 5% de dano. Ela começa a ficar com essa aura nela. E ela tem acesso ao Traz e Trás, Frente X. Que tem variações, né? Traz e Trás, Frente X segurando pra trás. E o Traz, Frente X segurando pra frente também, que pega bem longe. E esse golpe, ele é cancelável em golpes no ar. Então, você pode fazer isso aqui. Aí, vamos supor, uma situação... Você cortou ela. Aí, você joga o Kano. E sabe que... Viu que o cara pulou, as soquinhas pegaram ela. Sabe que essa magia vai pegar também. Você cancela a magia... No Traz, Frente Triângulo com Barra. Aí, você ganha um combo aqui. Você pode fazer um dano que você preferir ali. E isso é tipo uma coisa que você... É... Consegue confirmar no visual. Porque, claro... Não dá pra você ver se a faquinha pegou... E... Depois fazer o Traz, Frente Triângulo. Então, você tem que fazer o seguinte. Você fez... Jogou a faquinha... E fez isso aqui. Se você viu que o cara apertou alguma coisa... Entrou pular... Fez alguma coisa que vai cair no seu golpe... Já... No meio desse golpe aqui do... Do Traz, Frente X... Já faz o Traz, Frente Triângulo. Ela vai... Assim que terminar o Traz, Frente X... Ela vai fazer o Traz, Frente Triângulo. Então, você meio que garante um combo da... Numa situação que você não tiraria nada ali. Você tira muito dano. Por exemplo, se pegar tudo, ó... Aqui, você consegue tirar... 35... 36... Por cento de uma coisa que... Simplesmente não ia tirar quase nada. Lembrar com o Triângulo Borinha Triângulo aqui. Ó... 35 não, né? O combo mais simples aqui que eu fiz... Tirou 33. Mas é um negócio que você... Ia tirar 12... 13... Se fosse só os golpes da magia, né? E uma coisa legal é que esse... Esse baixo Traz Triângulo dela aqui... Se eu usar com barra... Ela consegue descer batendo, né? Eu não acho que vale a pena... Usar barra numa coisa dessa daqui que... Talvez se você queira dar um anti-aéreo... Que é usar com barra já... Mas descer batendo... Eu acho que não é uma boa aqui... Porque você vai gastar uma barra à toa. Você pode fazer... Por exemplo, uma coisa assim... E... Se pegar no oponente... Isso aqui é o Traz Bolinha, né? Cancelando o Baixo Traz Triângulo... Aí se pegar o oponente... Aí você faz o... O Baixo Traz Bolinha com barra, né? É bem difícil isso aqui você confirmar... No meio da luta... Mas dá pra você fazer alguma coisa ali pra... Em vez de gastar a barra diretão aqui... Que não vai combar, né? Então não adianta você fazer isso aqui... Só pra uma pressão e não combar. E aí basicamente também você... Consegue... Fazer os voos dela, né? É L2 ir pra algum lado. Ela consegue pra cima... Diagonal pra trás... Ela consegue pra todos os lados. Diagonal pra frente... Pra baixo... Então o que acontece? Você pode fazer... Uma pressão do Kano aqui... E aí já ficar pra agarrar o cara... Por exemplo... O cara que você vai pular... Aí ele vai pular o antecipado junto. Então você joga o Kano... Pula aí e abaixa... Aí o cara vai ter pulado... Se ele conseguir pular as faquinhas do Kano... Você dá um gancho... Faz alguma coisa... Ou isso aqui... Ou dá um... Com pante aéreo, né? Com stand de 1, gente aéreo. Pega bem alto esse golpe dela aqui... Então é uma boa. E aí basicamente... Esses são os golpes que ela... Tem pra usar... De golpes especiais. Isso aqui é... Da hora quando você tá com esse... Sacrifício de sangue aqui... Você usa isso aqui... E causa dano por segundo, né? Então... Você pode fazer... Sei lá... Viu que pegou isso aqui num combo? Faz um combinho... Inventa, sei lá... Um combinho... Diferenciado aqui... Termina assim... Você vai causar um daninho a mais no cara... Se você precisar, né? Ou se você precisar... Causar um dano que o cara não pode quebrar o combo... Você pode... Sei lá... Vai punir alguma coisa... Não precisa estar com sacrifício de sangue... Vai punir alguma coisa... Pune assim... Porque esse é o maior dano dela... Um dos maiores, né? Não sei se ela tem alguma coisa melhor pra fazer aqui... Mas o maior dano dela... Sem o cara poder quebrar... Bolinha e... Traxante quadrado com barra... Então... É uma coisa inquebrável... É tipo um projétil isso aqui... Então você pode fazer... Pro oponente não... Não quebrar o combo... E você garantir a vitória... Ou deixar ele numa situação... Que você consiga shippar, né? Porque aqui você faz isso aqui, ó... Como ele fica muito tempo em pé... Depois do sopro aqui... Você pode fazer bolinha... Aí ele vai ser obrigado a defender isso aqui, ó... Aí você pode começar a fazer uma pressão, né? Você pode fazer aqui também, ó... Desse jeito aqui... Pra tirar muito dano na defesa dele... Se ele estiver morrendo por defesa... E... Agora vamos pra ideia dela... Como que ela faz pra jogar com o Kano, né? O Kano ajuda ela em algumas coisas... Por exemplo aqui... Lembra que tem aquela rasteira dela lá? Que você poderia confirmar... Desse jeito aqui... Isso aqui é bem difícil... Porque o que que acontece? Você tem que fazer o seguinte... Eu vou explicar aqui... Mas isso é bem... Profundo, né? Eu vou explicar por cima... Mas basicamente você faz... Bolinha e baixo e trás triângulo... Se você ver que o oponente tomou... Bolinha não, né? Traz bolinha e baixo e trás triângulo... Se você ver que o oponente tomou... Assim que você passar pro outro lado... Você já faz baixo e trás bolinha... Isso vai combar assim... Se você ver que ele defendeu... Opa! Fiz o com barra errado... Se você ver que ele defendeu... Você usa o... Pra trás e L2... Pra sair voando dali... Então você fica teoricamente safe ali... Gasta uma barra... Mas você teoricamente... É uma coisa boa dela... Que você consegue... Um combo se... Se o cara tomar, né? Se ele tomar ou fazer o... O dive kick... Eu não sei exatamente qual combo que dá pra fazer aqui... Mas deve usar uma barra a mais, né? Não sei exatamente qual combo que dá pra fazer aqui... Mas o combo partindo do dive kick dela... O Ki já deve... O Eceptor deve ter feito um vídeo já... Ou dá pra sair também o vídeo dela... Dos combos... Então você pode encaixar os dois vídeos... Fazer uma... Uma mescla aí... Pra conseguir saber qual o melhor combo... Pra você usar aqui... Mas basicamente... O Kano faz isso ficar mais fácil... Porque o Kano... Ele simplesmente... Você joga a faquinha do Kano... Espera um pouquinho... E faz a rasteira... E aí... Você vai conseguir... Combar... Ser a rasteira pegar... Não é simples o combo assim... Mas você pode fazer assim... Por exemplo, ó... Aí você faz aqui, ó... Combo simples, né? Só pra mostrar... Mas retira uns 20 e poucos por cento ali... Gastando uma barra... Só se você ver que pegou... Se por um acaso... O oponente defender... Tudo bem... Você não tá punível... Você não tá nada... Você não gastou nada... Gastou só o Kano, né? E aí você pode fazer o combo que você preferir aqui... Sem gastar o recurso dela... Que você poderia usar pra outra coisa... Sei lá... O sacrifício de sangue... Nossa... O sacrifício de sangue tem uma coisa muito importante... Com barra... Ele vai sugando, né? Ele vai drenando a vida do oponente, ó... Simplesmente... Ele vai perdendo vida... E você vai recuperando vida... E isso é imbloqueável... E mesmo se o oponente estiver te batendo... Isso aqui vai finalizar a round... Finalizar a luta... É uma beleza... Claro que ele não tira o último chip, né? O último tique... Não vai tirar do oponente... Mas você vai... Simplesmente... Você pode fazer isso aqui... E começar a fazer alguma pressão no oponente... Isso vai tirar muito dano na defesa... Muito dano em tudo... E é uma coisa que... Dá pra ver que é uma... É... Uma coisa... Uma ameaça muito grande no final, né? O oponente não tem muito o que fazer... Pra evitar isso... Ele vai simplesmente ter que... Forçar aí... É... Forçar aí... Indo pra trás, né? Ele não vai poder chegar perto de você... Aqui, ó... Chegou perto... Já começa, ó... Ó... Tá vendo? Ele não pode... Olha... Você tem ideia quanto que tira? Olha o agarrão quanto vai tirar... Usando esse... Esse drenado de sangue... 13%... Normalmente é 11%... E é uma coisa que tipo... Se ele não fica drenado, ó... Quantos por cento ele perde? 5... 6... 7... 8... 9... No total eu tira 9%... Nossa... 9% ou 10%? Se eu estiver bem perto aqui... No total eu tira 10%... Só se a gente ficar perto... Defendendo no oponente aqui... Ó... Tira 10% no total... Mas você pode usar isso aqui... O Keino também, né? Ó... Você pode ativar o Keino aqui... No meio da pressão... Pra você conseguir usar... O sacrifício de sangue... No meio da... Da sua... Literalmente da sua pressão no oponente, né? Fez dois golpes... Chama o Keino antes... Dois golpes... Sacrifício de sangue... E aí você começa a sua pressão... E além disso... O Keino vai ajudar nessas entradas aéreas dela, né? Que ela faz aqui, ó... Sem muita... É... Segurança, né? Que ela vai pular... E simplesmente... O que aconteceu? Se aconteceu... Então eu jogo o Keino... Se o oponente tem Tati... Da antiaérea ou combar... Antiaérea talvez ele consiga um gancho... Mas a chance dele tomar a faquinha no meio do gancho é muito grande... Então você pode simplesmente fazer assim também, ó... Pra iniciar a sua ofensiva... Isso aqui... É claro, é um golpe alto... Ele pode tentar abaixar... Mas aí você deixa ele com medo de muita coisa... Você pode começar a fazer isso aqui, ó... Que ele vai achar que é o mesmo golpe, né? Isso aqui é um... É um overhead... E aí nisso você pode combar também com o Keino, né? Você pode... Fazer o trás triângulo... Aí você voa com frente L2... É assim que você comba aqui... E aí você começa... O seu combo... Mais seguro... Porque, ó... Claro, você não vai combar aqui... Mas se você usar a barra você consegue, né? Aqui, ó... Frente L2... Opa! Aí você consegue combar do que você preferir... Se você fizer o trás triângulo frente L2... Se você gastar a barra aqui, né? Porque senão você... É... Não vai conseguir combar de nada que ela possa fazer... Talvez você possa fazer isso aqui no máximo... Ou isso aqui... Não é muito bom... Mas é que você tá sem barra, né? Ui, você desce pra combar ali... Mas é uma coisa que você... Claro, vai ter que gastar recursos com ela... Ela é uma personagem que... Que você gasta muito recurso, então... Não precisa... É... Economizar... Porque esse jogo é um... Um jogo que dá muita barra... Mais fácil... Então... Fica mais tranquilo de você... Conseguir... É... Tem mais segurança, né? Tipo... Sempre vai ter uma barra... Sempre vai ganhar muita barra... Sempre vai usar os recursos... E... Claro... Caso você tenha perdido uma vida nisso... Você já recupera aqui... Fazendo a pressão... Então basicamente... Por isso que eu acho o Kano bom... Claro... Tem outras coisas que dá pra usar com o Kano com ela... Mas eu sempre tento trazer aqui... Umas ideias diferentes... Do que eu já vi... Pelo que eu vou pensando... Enquanto eu vou jogando contra as pessoas... Falo... Caramba, dá pra colocar o Kano aqui... É o Combaria daqui de graça... Puts... O Kano ajuda muito... Quando você tá pulando... E o oponente quer dar anti-air... Ele não pode... Porque o Kano tá jogando faquinha... Então eu acho que daria muito certo com ela... É... Dá vontade de usar a personagem... Mas eu não vejo eu usando ela por enquanto... A não ser que nerf meus personagens... Eu dei um buff a mais nela... Mas eu espero que vocês tenham curtido também... Vou ficando por aqui... E é nóis! E aí... Gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play... Clicando aqui... E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você... E aí... E aí...